A AGRIO é a agência estadual de fomento do Rio de Janeiro. Nossa missão é promover o desenvolvimento sustentável do Estado através de incentivos financeiros. E é por acreditarmos na diversidade do nosso Estado e no potencial econômico de cada área dele que criamos o nosso programa de microcrédito voltado para o empreendedor individual. Em paralelo, instalamos postos avançados nas comunidades pacificadas e em processo de pacificação e contratamos moradores para atuarem como capacitadores de negócios. Assim, identificamos de perto o potencial de cada área para viabilizarmos o crescimento de cada empreendedor junto à sua comunidade e ao nosso Estado. O financiamento com a AGRI eu peguei porque realmente precisava comprar um equipamento novo, esse equipamento é essa plota de recortes. E isso eu ganho clientes e ganho dinheiro. No segundo empréstimo, comprei fogão industrial, panelas maiores que eu não tinha, tabuleiros, tudo o que eu precisava para começar o meu trabalho. Ainda não é assim um restaurante, uma lanchonete, mas eu pretendo chegar lá. E a Gerrinho, eu gostei muito que realmente os juros dela é bem pouquinho mesmo. O valor que eu peguei, dividi em várias parcelas e quando eu somei no final, que eu preciso estar fazendo esses cálculos, o juro foi bem pequenininho e foi bacana. A Gerrinho, ela se importa com você, ela não é como um banco que te empresta dinheiro, mas não quer saber o que você vai fazer. Então quando você pega o empréstimo na Gerrinho, você parece que, você sente a necessidade de mostrar, olha, tá vendo, vocês apostaram e apostaram certo, porque eu estou crescendo. Antigamente era uma burocracia muito grande para que uma pessoa de comunidade conseguisse um empréstimo em qualquer lugar que fosse, entendeu? E agora está tendo essa facilidade através da Gerrinho. Não é porque a gente mora na comunidade que não tem que sonhar, entendeu? A gente tem que sonhar sim, a gente tem que ver que é possível, é possível. E através da Gerrinho isso foi possível. Eu era Adriana da Silva Ferreira Alves, empreendedora individual. Hoje eu sou Dricas Cosméticos, ilimitada. Eu não quero mais ter patrão, eu quero ser patroa, sabe? Então por isso eu estou trabalhando ali para ver se eu consigo chegar lá. A Gerrinho virou minha parceira e com certeza aí vamos estar juntos durante muito tempo aí, viu? Se prepara, Gerrinho, que eu vou pedir mais, hein? Gerrinho, faz pela sua empresa, faz pelo Rio. Boa tarde. Agradecer a oportunidade de poder estar aqui apresentando a nossa atuação. Pedir desculpa por não termos tido essa dificuldade de compatibilizar a inversão da pauta, porque nós também estamos aqui em outros eventos. Precisamos correr para lá, para a visibilidade e a feira de conexões. Quem estiver interessado depois em maiores informações, mais detalhadas, nós estamos lá com atendimento na feira de conexões. O microcrédito produtivo orientado, uma das características é atender o empreendedor no local do empreendimento. Não é apenas mais um empréstimo, mais uma financeira oferecendo empréstimo. O nosso financiamento tem algumas características diferenciadas que eu vou estar apresentando aqui. O fundo, a origem de recurso para esse financiamento vem de um fundo que foi criado por uma legislação estadual. É o Fundo UPP Empreendedor, que visa promover o crescimento e o desenvolvimento das comunidades pacificadas ou em processo de pacificação. A nossa atuação é dentro das comunidades pacificadas ou em processo de pacificação. Nós atuamos contratando pessoas da própria comunidade, normalmente jovens da própria comunidade, que fazem a divulgação da operação de microcrédito, fazem a identificação de empreendedores interessados no financiamento, recolhem a documentação, fazem um trabalho de orientação e colocam as informações do sistema. Nós recebemos lá na AGRI essas informações, processamos as informações. Se houver necessidade, nós ligamos para os empreendedores e negociamos ou pedimos alguma informação que, eventualmente, ainda se faça necessária. Aprovamos o financiamento após negociado com o empreendedor e devolvemos o contrato para ser assinado dentro da comunidade. Com o contrato assinado, esse contrato é devolvido, é colocado no sistema e nós liberamos o crédito. O que nós financiamos? Aquisição de mercadoria, equipamentos, capital de giro, reforma, qualquer item de investimento necessário. A exigência básica é que esteja esse financiamento vinculado a uma atividade produtiva. É como eu estava falando no início. Nós não fazemos simplesmente um empréstimo. Nós fazemos, obrigatoriamente, a liberação do financiamento vinculado a uma atividade produtiva. Que pode ser de um empreendedor formal ou informal. Eu estava ouvindo aqui as palestras desde o início e ouvi falar em algumas dificuldades, da falta de oportunidade para quem está começando. e estava refletindo lá em cima. Onde é que a gente se encaixa? Entendo, nesse momento, que a AGR pode ser uma ponte, uma facilidade para quem está começando, para quem ainda não está estruturado, porque nós operamos com um empreendedor formal ou informal, não necessariamente alguém que já está com a sua atividade desenvolvida. O programa é desenvolvido para quem já tem uma atividade empreendedora, mas nós estudamos também a concessão do financiamento para quem está iniciando uma atividade empreendedora. Desde que seja um negócio estruturado, com orientação técnica, algo que a gente perceba que tem uma possibilidade de viabilidade. Nós entendemos, nós usamos a seguinte expressão com relação ao nosso financiamento. Financiamento bancário, ele é igual remédio. Se você der uma dose menor do que é necessário, você não vai tratar o problema. Se você der uma dose excessiva, você pode matar o paciente. Então, nós gostamos de trabalhar sem efeito colateral. Nós discutimos, conversamos com o empreendedor, ouvimos e estudamos o projeto e conversamos com o empreendedor de que forma nós vamos entrar para ajudar e não para acabar com o empreendedor. Então, por exemplo, se a pessoa tem um salão e está pensando em aumentar em 10 cadeiras o seu salão de beleza e está buscando o financiamento para 10 cadeiras, nós conversamos, será que você deve realmente fazer um investimento em 10 cadeiras ao mesmo tempo? Ou é melhor você botar mais duas cadeiras, solidificar a sua atuação? Se os seus clientes estão no conforto adequado, se não estão, não é melhor então você talvez investir no conforto, num ar refrigerado, numa ambiência melhor para depois investir em mais cadeiras? Então, se é possível conversar e negociar com o empreendedor a concessão desse financiamento de uma forma organizada, planejada e sustentável, nós obrigatoriamente fazemos isso. Mas nós emprestamos, uma questão que acho que nos diferencia nesse segmento, é que nós emprestamos de 300 a 15 mil reais, nós não trabalhamos de forma massificada, você vai pegar um pequeno empréstimo aqui, porque é a primeira vez, depois eu te empresto mais, não. Nós estudamos o empreendimento, nós conversamos com o empreendedor e balizamos o que vai acontecer, o financiamento a ser concedido, em cima de duas premissas. A capacidade de pagamento, que é muito negociada com o empreendedor, quanto você pode pagar. E também a necessidade do projeto. De nada adianta nós concedermos um financiamento que vá além da necessidade do projeto ou além da capacidade de pagamento. E de nada adianta também financiar algo que não vai atender a necessidade do projeto. Então, baseado nas duas premissas, aliás em três, é empreendimento produtivo, formal ou informal. Tem um projeto. Se a necessidade do projeto exige e o empreendedor tem a capacidade de pagamento, nós vamos efetivamente de R$ 300 a R$ 15 mil, com uma taxa de 0,25% ao mês, é 3% de juros ao ano, não tem nenhum outro financiamento com essa taxa de juros. Podemos utilizar uma carência se o projeto exigir. Nós temos situações, por exemplo, em que a casa de festa pegou fogo e precisa ser reconstruída. Se nós vamos financiar uma casa de festa que vai ser reconstruída, o empreendedor vai tomar o financiamento, vai fazer a obra, vai colocar a casa à disposição novamente para eventos, e muito possivelmente em um mês ele já não tem evento suficiente para pagar o encargo do financiamento. Então, nós negociamos. Não seria mais viável uma carência de três meses para que você possa voltar a fazer os seus eventos e adquirir a capacidade de assumir o pagamento do financiamento e, a critério dele, em negociação, nós podemos conceder a carência de até três meses. O prazo de pagamento vai até 24 meses. E, como garantia, nós solicitamos um fiador com renda comprovada ou dentro da comunidade. Se existem empreendedores que se conhecem e confiam entre si, podem constituir grupos de aval fiança solidária a partir de três empreendedores até dez. Um é responsável, cada um responsável pelo seu pagamento e de todos os empreendedores que compõem o grupo de fiança, o grupo de aval. A gente já viu no passado muita crítica, muito questionamento com relação ao fiador. Nós estamos operando, estamos crescendo com essa atuação muito fortemente. Nós não temos dificuldade com a apresentação de fiador ou para a formação de grupos de aval solidário. Essa é uma questão que já foi superada e muito. O fiador pode ser uma pessoa da própria família, pode ser um amigo. Então, no valor de financiamento, não temos tido nenhuma dificuldade em operar em qualquer das modalidades que nós estamos operando. Documentação necessária do empreendedor financiado. Documentos de identidade, CPF, comprovante de residência. Ele apresenta também um comprovante de conta bancária que o valor do financiamento é creditado numa conta, que pode ser até uma poupança. Nós não trabalhamos com os demais produtos bancários que existem no mercado, conta, seguro, capitalização, previdência. Então, nós pedimos ao empreendedor que ele apresente uma conta para crédito do valor do financiamento, que eu volto a falar, pode, inclusive, ser uma poupança. Do fiador, documento de identidade, se for casado também o documento do cônjuge, CPF, comprovante de residência e comprovante de rendimento. Então, a documentação, a nosso ver, é bastante simplificada. E aí, nós temos os nossos casos de sucesso que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, se sobrar o tempo. É a cabeleireira da coroa, é o João da cesta básica da coroa também, o hostel da coroa. Alguém falou aqui, eu até queria depois fazer o contato, acho que foi a primeira, a segunda palestra de um site e de um trabalho para fazer essa facilitação para o turista que vem de fora para se instalar em comunidade. Lá na coroa, nós já estamos, quer dizer, o Otaviano já está recebendo turistas de toda a parte do mundo e conseguiu montar o seu hostel a partir de uma adaptação da sua casa com financiamento, se não me falha a memória, de R$ 3.500, já inteiramente quitado. Jacarezinho, nós temos clientes, enfim, nós temos clientes em todas as comunidades pacificadas, já temos clientes na Maré, em diversas comunidades que compõem o Complexo da Maré e como estava sendo apresentado ali, são diversos casos que nos emocionam por nós podermos fazer parte um pouquinho da história desses empreendedores. É a senhora Osmarina, da Maré, que faz os seus salgadinhos e está tornando isso um processo industrializado e vendendo para todo o Rio de Janeiro. É a Sandra da Coroa, que está recebendo clientes do asfalto, que está levando recursos para dentro da comunidade. É o João da Sexta Básica, o Otaviano, que recebe turistas. Lá no Alemão, nós temos o Bistrô do Marcelo, é cliente nosso. Temos um pescador, o senhor Carlos Alberto, na Maré, que constrói barcos e que está fazendo uma escola e ensinando jovens a construírem barcos também. Enfim, são diversos casos de sucesso que têm nos emocionado e acho que nós podemos ser essa ponte da oportunidade de alguém que acredita e que pode ajudar e contribuir nesse primeiro momento para que nós tenhamos um desenvolvimento econômico e social sustentável nas nossas comunidades pacificadas ou em processo de pacificação e que a gente possa ajudar a fomentar um fluxo financeiro de fora da comunidade para dentro da comunidade. Vocês assistiram o filme também, alguns dos nossos casos estão retratados no filme. Então, eu só queria, mais uma vez, agradecer a possibilidade de estar aqui apresentando e dizer que nós estamos ali na feira de conexões. Obrigado. Obrigado.